Olá, Felipão! Há dúvidas no teu coração sobre a questão de qual esquema utilizar nesses jogos finais? Não se preocupe, mas você está usando o esquema 4-3-2-1, né? Você pode variar primeiramente, em primeiro lugar, para 4-4-4-2. E também usar o 3-5-2 nas partidas finais. Você trabalha nesses três esquemas, né? Que tudo vai dar certo, ok? Pode confiar!